Esta é a Maria Alice. E esta é a Alice Maria. São iguais, mas são diferentes. A Maria Alice participa do Nota Certa. A Alice Maria não. A Maria Alice concorre até 50 mil todo mês e uma bolada no fim do ano. A Alice Maria não. Quem tem mais chances de decorar a casa inteira ou comprar um carro novinho? Já são mais de 400 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios. Quase 1 milhão! Fique do lado da sorte. Peça sua nota de serviços, cadastre no site e participe. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.